A rede social definhou a mente do jovem, tipo a droga letal Crack, tá nova, altera a percepção de vida real Faz você entrar num mundo que te acha especial, ou pior Um que nem liga pra você, se cê é querido ou não Conte os likes pra saber, foda-se a cultura, foda-se o talento Quem falar mais merda vai ter mais engajamento Geral agora, agora é sério, sem maldade, vem geral, com a mão pra cima, porra Música Vem que você é um idiota, esse aqui é o fã, raiz, pega aí vestido de paçoca Vem vestido de paçoca, meu parceiro, só vestido de paçoca pra você ganhar dinheiro Sabe que você é só um amor mau, confiou o cor do Brenos e o Brenos de direito autoral Vem que vai perder, agora você vai morrer, essa aqui é a verdade, o papo e vai matar você Esse cara é muito louco, não consegue, ganha dinheiro com o seu corpo, matei e vem tirar a dica web Olha como esse é preta, vem tirar a dica web porque nós é a camada preta Olha pra te ver, que esse é meu que quero, igual a paçoca, esse dois eu que enfarelo Olha como esse cara é escroto, falou que vai ganhar dinheiro com o meu corpo Eu vou te ensinar um pouco de doutrina, porque o meu corpo vale bem mais do que sua rima Eu se tenho algo pra dizer, independente de meu amigão, agora eu vou matar você Você é um cara de pau, mas tem interesse ou sua paixão, não vale o real Não vale o real, mas hoje é o leão que é demais do seu quintal Sabe o que eu faço? Eu tô no cabinho Ele vai dar o iceberg, mas ficar mais sumido que o submarino Eita! Sabe Aê, o Zé Bici pediu para ver só o microfone, só um pouquinho, melhorou? Vamos lá, barulho formado pra sair com vontade de porra, bem de rimar Para o que gostou das imagens de pop e sabor Para o que gostou das imagens de espaço e dracar E o Pratidra caiu a zero e tudo que vai Então volta pra mão pra cima, eu tô de olho fechado Quando eu abri eu juro que eu quero mais de mão aqui nessa Zona Leste Sem maldade, pode, pode Aí, vocês respondem Zona Leste ou Cadeirão, poucas ideias Marcha Pode avisar que nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste ou Cadeirão, Zona Leste ou Cadeirão Pode avisar que nós chegou pra botar água no feijão Zona Leste ou Cadeirão, Zona Leste ou Cadeirão Hoje eu vou matar esses caras, aqui não é underground Eu atiro na sua teta e hoje você vai correr pro papo Não sei se você entende, agora eu usei minha voz Zona Leste ou Cadeirão, tem que comer feijão pra rimar com nós Você tá perdendo, você tá ligado o que tá acontecendo É porque saiu infeliz, você falou que vai atirar no meio da minha cara Desvia igual Matrix Esse cara é muito louco, eu vou te dizer Você não é um mano underground? Eu já tapei, é você? Desvia igual Matrix Desvia igual Matrix sem piripaque Desvia igual Matrix, mas não rimou igual papo Eu vou te ensinar uma fita, sabe por quê? Mano, minha rima é um show Esse cara é igual cut, você tá perdendo na rima Vem com Speed Flow Não entendo, eu mato tu nesse caminho Pra quem fazer Speed Flow Eu te matei devagarinho Cê tá perdendo Melocinato, então tá em Tate Agora no feijão eu plantei o pé de feijão E hoje na leste eu mato gigante Eu vou te avançar se quiser pode depositar no Pix Olha minha cor no minha cara, o cabelo Eu sou o gato preto da sua Matrix Mas calma, esse é meu direito de ataque Mano, o underground é JP Volta pra lancha, berinho do crowd Esse cara é muito louco, cê sabe que agora eu já tô matando Apoalha que o guripe de um coroche tem que trazer aqui Porque esse otário tá precisando Tudo combinado? Você tá ligado? Pra você eu não perco Esse daqui é um baba-ovo do JP Quer babar o meu? Pode vir porque tá seco, fio Mas olha a rima do seu arrombado Nem precisa avançar que o seu pederachia já tá descospitado Seu arrombado, eu faço improviso assim, mas já analisa Pai, isso daqui não é pederachia Cê tá na leste, respeita onde cê pisa, João Como assim, descascificado, não entendi aqui na canção Descascificado, pederachia não O ovo que sai da galinha e é alimentação Tá vendo? Te maté aqui nesse instante É assim que se consta uma regra Matem os pratos, ou nome de refrigerante E aí, bairro do JP Vem, bairro do JP Vem, bairro do JP Vem, bairro do JP Vem, bairro do JP Vamo lá Vamo que vamo Vamo, vamo É uma coisa, é os dois Tô com a plateia, eu tô com o Sairá, certo? Vamo lá. Viva! Se vem, é uma volta a mais no terceiro round, entendeu? Uhuuu! Entendeu? Uma volta a mais no terceiro round. Dois vezes, três vezes. Como assim? É uma grande brincadeira aqui dentro da rua. Vamo lá. DJ, só é pra soltar. Quando tiver geral, vamos pra cima. Vocês pediram o terceiro round. Vem geral. Vem geral. Vem geral. O DJ Marcelo! Montem, 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 montem. Rua! 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 Eu tava em casa, tretei pra minha correla, mas vou sair de lá e fazer algo que preste. Eu falei pra ela que eu vou pra Itaquera, que é pra ela assistir o quê? Batemora Bom, um, um Ó camarada, agora eu vou te mostrar um pouquinho de sinceridade sem S, de J, de Goriã Pô, Pô, Pô... Sabem porquê eu prospero Simpa J. Cláudia ou Maria Jilde Porque hoje é perdendo até que tem acero Nossa, olha que fita, rima legal, mas o papel é louco Fala uma coisa, então me explica Quando vai parar de usar o nome dos outros? Mas agora minha rima é uma títese Você tá com uma pedra na orelha Parado, faz nada, tá até fazendo a famosíntese Olha como eu faço poesia A planta no outro é a ruta Faz falta sua má energia Sabe por que você não entende que eu sou verdadeiro? Vai não parar de falar o nome dos outros Quando o seu parceiro fizer isso primeiro Cala, 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 cala Para de pisar no mic assim Eu tô mostrando tanta energia que já virou um super saiyajin Esse cara é muito louco, ele vai empreender pra mim Decorado, decorada, tá É o super saiyajin Sabe por que é a ruta? Esses dois arrombados É pra me espantar diferente dos maus olhados Que tá na minha frente Minha rima é a verdade Me espantou de mão olhada e paçoca de má qualidade Olha, cala, cala, tinha ruta Mas vem na rima, arrumou problema Do jeito que vocês é carregado Nem um banho de alfazema Eu mando ela aqui na sessão Sabe, eu sou feliz Você falou dessa plantação Mas do reto eu criei raiz É, mas eu vou te matar hoje Você sai morto Então toma um banho de sete ervas Pra espantar esse olho gordo Sabe por que eu tô aqui? Esse é o negro cama Imagina, bota a mão pro outro Esse energia e nem se cama Aqui na missão Pra ganhar vai ter que juntar as esferas do dragão Amigo, o seu horário Ele lacrimeja Nem toda verdade dita é dita Como autoimpeja Deixa eu ensinar Pra esse filho de papai Pede o pacete esfera do dragão Pro cê ganhar o tracai Sabe por que? Minha rima é o furos freestyle Vai onde a ruta Diz mocha quebrada Pra você que tá muito louco Eu te mato aqui nesse povo Pega as velas do dragão E vê que renasci de novo Minha rima é mais de 8 mil O meu verso sempre é pleno Eu tenho cara de festa Mas o miserável é um gênio É, na verdade eu gosto do verso Que é incrível Eu não vim das contas Vocês são o curirim Com o quarto mais curto Do que o van diesel Sabe por que? Sem nem finge Você mete o louco Sem ser igualzinho o curirim Tenta matar alguém Mas morre pra todo Eu já te matei Eu nunca tentei Você tá ligado Você é caô Eu te matei Você e botei em você Pra conversar com o senhor Caio Eu botei ele pra conversar com o senhor Caio Porque eu acredito E na batalha minha função O que? Matar esses velhos malditos Tenho que ser um round cremoso hein rapaziada É, miserável é um gênio São mais de 8 mil Só quem é nerd Vamos lá Vamos lá Atenção a votação Atenção a votação Atenção a votação Atenção a votação hein mano Barulho pra não sair com vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Drakai e Spratis Mente, 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 mente Barulho pra quem gostou das rimas de Samuá e Papi Samuá e Papi para a próxima fase Muito barulho para o Spratis e Drakai também